Ó, então eu vou passar com o que eu fiz aqui a... pode ser uma calcinha, uma carçolinha, uma fralda, enfim, a roupinha aqui do Baby, eu vou passar com o que eu fiz, tá? Bom, aqui é o molde, ó, o molde da calça e das fitas, tá? Então, num tecido duplo, ó, põe o direito com direito, põe o molde, risca, aí você pode riscar e agora você já recorta deixando a margem de costura, então você recorta deixando mais ou menos um meio centímetro fora do... depois do risco. Ó, então ficou assim. Aqui tem uma pence, tá? Então, você pode recortar agora, ó, vamos recortar ela. Você pode ir na máquina, fecha essa pence, fecha essa pence e depois une, né? Une os tecidos e a gente vai fechar, tá? Eu vou fazer diferente, eu vou só costurar em volta, por enquanto. Antes, a gente vai colocar aqui, é... a fitinha que é pra amarrar, tá? Então, num pedacinho de tecido, ó, dobra o tecido, né? Dobra ele, coloca aqui o moldezinho, ó. Aí risca. Ó. Costura e recorta. Faz isso quatro vezes. Olha, já risquei, já costurei os quatro. Agora a gente vai recortar, né? Cortar um pouquinho depois aqui da costura, né? E aí, pra você virar, você vem nessa partezinha mais larga, ó. E vai empurrando aqui, ó. Olha. Passa. Aí depois você faz o cantinho, pra ficar bem bonitinho, ó. Tá? Então, é só virar as quatro pecinhas. Olha, então eu fiz aqui as quatro faixinhas. Então, agora a gente vai colocá-las aqui. Vamos embutir, tá? Então, é só você pôr, né? Deixando um espacinho, mais ou menos, do meio centímetro em cima. E aqui você pode prender com alfinete. Ou então, você já vem aqui agora, ó. Passa a máquina aqui, passa a máquina aqui, tá? Ó. Então, eu vou prender aqui com alfinete. Olha. Aqui também eu vou prender, né? Vem aqui também com a fitinha, põe a desse lado, desse, ó. Prende com alfinete. E agora a gente vai passar a costura assim, ó. Vamos costurar aqui, vem costurando, né? Vamos pular aqui essa partezinha da pence. Costura. Chegando aqui, você vai deixar mais ou menos uns três dedos. Uma aberturinha, que é por onde a gente vai virar a peça, né? Então, você costura total, deixando só aqui aberto. Aqui as pentes vão ficar abertas por enquanto. Olha, então eu costurei, eu venho seguindo, ó, o risco, né? Costurando em cima do risco. Então, aqui, ó. Agora eu vou cortar. Na hora que você for costurar, que nem essa partezinha aqui mesmo, ó. Que é da frente, costura total. Você só olha se a fitinha tá lá dentro, pra você não prender ela aqui junto com a costura, tá? Tá vendo direitinho. Posso tirar agora um pouquinho mais da... Do tecido, tá? Faz uns cortezinhos, pra virar melhor a peça, onde tem as curvas, tá? Vou deixar menos sobra de tecido aqui também. Não precisa desse tecido todo, tá? Então, recortei e agora vamos virar. Eu começo aqui pegando a fita, ó. E vou virando essa peça. E passo ela toda aqui, ó. Toda aqui dentro. Passando todos aqui. Deixa eu pegar aqui a fita. Ó. E aqui a gente vai... É que a partezinha de baixo aqui, ela é mais estreitinha. Mas, ó, já passou. Ficou isso aqui, ó. Tá vendo? Foi que nem eu falei. Você pode, antes de unir aqui, fechar a peça, tá? Eu vou fechar agora. Então, aqui a partezinha que a gente deixa a abertura pra virar a peça, ó. Ela já fica assim, com acabamento. Agora, é só você vir e passa a máquina aqui. Fecha a abertura. Ó. Passei a costura aqui, né? Então, agora, eu vou vir aqui, ó. Esse lado, o lado que eu vou deixar... Escolhe, ó. Você pode fazer uma cor só. Que nem aqui eu fiz duas cores. Eu vou querer que essa cor fica por dentro, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou unir e vou fechar essa pence aqui, ó. Vou passar uma costura aqui. Depois, eu vou unir aqui também a pontinha aqui com esse outro aqui, ó. E vou passar uma costura. Vamos fechar essa pence. Passei a costura, ou seja, fechei as pence, ó. Aqui vai ficar esse formatinho, ó. Que vai dar a forma ali no bumbum dele, tá? Então, se você quiser fechar antes. Mas aqui vai ficar aqui, não vai nem aparecer. Então, pra facilitar, é, preferir fazer depois. E agora, eu vou vestir aqui pra você ver como que ficou. Ó, rabinha pequenininha. Então, a gente vai botar a rabinha aqui pra dentro, ó. Aqui a gente vai fazer uma amarradinha. E aqui, ó, tá? Tá, ó. Aqui, ó, formatinho da pence, ó. E olha como que fica aqui na frente. Ficou isso aqui, ó, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. E é isso. Beijo. Fui. E aí, ó, tá? E aí, ó. E aí, ó.